Gente, hoje nós vamos fazer esse slime que é da hora, gente, de todo mundo estar fazendo slime e a gente vai ensinar vocês um slime caseiro, tá? E vocês já deixam o like e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Então vamos começar o vídeo, Cadu? Olha que lindo, gente! Então, pessoal, pra fazer esse slime lindo que vocês estão vendo, a gente vai precisar de cola branca, tá? Eu vou colocar aqui a medida de 500ml de cola branca. Vou passar todas as medidas pra vocês, tá, pessoal? Pra vocês fazerem em casa essa super slime linda. E precisa de corante, de milhante. É opcional, o corante, né? Você pode colocar o corante pra dar a cor ou você pode deixar ela branquinha mesmo. Aqui nós estamos fazendo com 500ml. Você pode fazer o dobro, dobrando os ingredientes ou pela metade, diminuindo os ingredientes, tá? E agora eu vou colocar a mesma quantidade de espuma de barbear. Você pode colocar qualquer espuma, tá? Não tem marca de espuma. Você pode colocar qualquer espuma. Olha, gente, vai ficar muito linda! Muito, muito, mas como ela usa umas gírias das slimes, muito fluff. Fluff. Não é isso? Fluff. Muito fluff, gente. Vocês vão ver. Gente, eu vou botar a mesma corante. Espera aí, calminha. Gente, esses ingredientes que a gente tá usando, você tem em casa, são baratinhos. Né, Cadu? Sim, muitos. Eu tô precisando de corante. E agora, três. E agora, nós vamos usar o quê? Hidratante. Esse ingrediente... Espera aí, calminha. É aqui na canela. Calminha. Esse ingrediente é o ingrediente surpresa, gente, que vai deixar a sua moeda, a sua slime, né? Bem macio, molinho. E caso, gente, depois as suas slimes fiquem, é... Molinho. Dura. Se caso depois ela fique grinho, você pode colocar o hidratante que ela vai amolecer, tá? Então, agora nós vamos mexer e vamos misturar tudo isso aqui, ó. Gente, olha isso. Deixa eu pegar. Pode pegar? Não pode pegar, não. Não importa, não. Deixa eu colocar o corante agora. Qual é a cor que você vai querer? Essa. Azul? Tem que eu já sabia. Estou. Estou. Estou falando aqui, a corante vai. Um pouquinho. Olha que azul lindo, Calu. Mais um pouquinho de corante. Quer mais azul? Tá bom assim. Mais um. Mais azul. Vai ficar um azul. Calma, 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 calma. Vai, calma, calma. Uau. Uau. Olha isso, Cadu, como tá ficando bonito, né? Tá bom. Gente, já deixa o seu like. Se você fizer esse slime em casa, coloca aí nos comentários que você fez e se deu certo, tá? Eu quero saber, tá bom? Olha a cor, gente, que tá esse slime, como tá lindo esse azul. Lindo, né? Fica aí, ó. É da cor do céu. Vou colocar aqui, ó. Uma colherzinha. Tira essa rodinha aqui, ó. Tira aqui, a rodinha. Uma colherzinha de água boricada. Mais um pouquinho. Uau. Será que já vai dar essa pezinha? Será que já vai dar consistência, filho? Não sei. Você pode usar água boricada, pode usar o bórax. E pode usar também a arboricada com o bicarbonato de soja. A minha mãe é isso. Sim, a minha mãe é de coragem, né? Mas não tem nada, não. A minha mãe é de coragem, não tem nada, não. Olha como eu tô. Olha. A pintura é assim, é. Ainda não tá dando mais consistência, gente. Vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Duas horas depois... Já tá fazendo uns cliques. Clique. Clique, clique, clique. Eu vou colocar mais um pouco de água boricada, pra ela poder desgrudar da minha mão. Mais um pouquinho aqui, Cadu. Pronto, tá bom. Olha a mesa boricada. Ela já tá desgrudando aqui, ó. Olha a mesa. Ela já tá desgrudando toda. Olha a mesa. Tá. É o Capitão. Já tá tudo azul. Não é, Cadu? Tom, olha a minha mão. Então, gente, esse foi o resultado da nossa slime. Olha isso. Não dá bom. Como ele está muito flamso, gente. Deixa eu pegar. Deixa eu colocar ela aqui em cima da mesa. Espera aí, vou colocar ela aqui em cima da mesa. Olha isso, gente. Como ela está. Perfeita. Tá muito molinha, gente. Se vocês gostarem dela mais durinha, é só ir colocando o bórax ou então a água boricada. Vai acrescentando aos poucos até ficar na textura que você quer. Tá? Aqui tá na textura que a gente queria, ó. Ela já tá desgrudando, ó. Então, galera, olha só. Esse foi o resultado da nossa slime de hoje. Olha isso, gente. Que linda que ficou. E tá muito fofinha, muito fluff. Fluff, né? Fluff. 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 Olha, agora vamos fazer o clique, tá? Vamos fazer o clique. Vamos fazer o clique. Olha, gente. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Ó. Vai, filho, sobra, sobra. Vai, filho, vai, vai. Vai! Olha isso! Vai, sim! Vai! 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 So! Ok, vai! Wow! Não! O que é isso? Deixa eu soprar, deixa. Vamos ver se eu consigo fazer um molho grande. Parar com o molho também. Vou soprar, tá? Ah! 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 Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Nós fizemos esse slime muito legal, olha só. E se vocês gostaram, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Cantilhão de beijo! Tchau! Beijo de slime! Olha os cliques, olha o clica, olha o clica. Não, não clica, quer fazer uma bolha? Aqui, olha o clica. Não! 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 Simulou!